A Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29 Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João E chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo Jesus perguntou aos discípulos o que discutisse com eles Alguém da multidão respondeu, mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar Ranja os dentes e fica completamente rijo Eu pedi aos seus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino Que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca Jesus perguntou ao pai, desde quando ele está assim? O pai respondeu, desde criança E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos Jesus disse, se podes, tudo é possível para quem tem fé O pai do menino disse em alta voz, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé Jesus viu que a multidão acorria para junto dele Então ordenou ao espírito impuro, espírito mudo e surdo Eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu O menino ficou como morto e por isso todos diziam, ele morreu Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós Por que não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu, essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo A não ser pela oração Reação impressionante de Jesus diante da incredulidade dos seus discípulos Talvez alguém pergunte, todos esses fenômenos parecidos com uma possessão São efetivamente a ação do demônio? Não Muitas vezes as pessoas se confundem Às vezes as manifestações são de caráter histérico ou de outra ordem E aí cabe aos médicos e outros especialistas identificar Pode existir a possessão? Pode Só que eu penso que o demônio é um pouco mais esperto do que as pessoas pensam Quando alguém imagina que o demônio fica só fazendo as pessoas se estribucharem Se espumarem para lá e para cá Ele está sendo muito mais vivo Muito mais atuante O Papa Francisco tem nos ajudado com a sua palavra a estar vigilantes, atentos Diante da ação do demônio que suscita o egoísmo, a maldade, a intriga, a destruição das pessoas Mas o demônio precisa ser expulso e ser vencido pela nossa oração Ao começar uma nova semana Empenhemos-nos em cultivar com mais seriedade e dedicação a nossa oração E aí experimentaremos que a vitória de Jesus acontece hoje e vai acontecer sempre Também em nossa vida e em torno a nós É palavra de vida eterna É palavra de vida e da morte e do doença Às vezes que a vitória é uma até ação do Senhor É